Olá, turma do quinto ano. E aí, meninos e meninas, como estão? A prova nessa espera que vem e espera também que estejam aí preparados para mais uma videoaula. Liguem aí a atenção de vocês e prestem bastante, dei bastante importância a tudo que a prova vai orientar e vai explicar nessa videoaula para que vocês consigam desenvolver as atividades de vocês aí de casa. Vamos lá, começar então com as nossas orientações. Nossa aula é de linguagens e nós vamos continuar estudando sobre contos populares afro-brasileiros. Olha só a imagem que a Pró colocou para que vocês observem e tentem identificar de que forma ela se relaciona com o assunto que a gente está estudando. A gente observa aí, não é? Um cenário, personagens. Essa aí é uma imagem utilizada para ilustrar um conto africano e a Pró trouxe só para que a gente observe o quanto é importante a gente observar as ilustrações também, né? Quando elas compõem também, elas fazem também parte da história. E perceber, novamente, a importância dos contos afro-brasileiros na intenção de mostrar para a gente, de incentivar a gente a leitura, mas também a valorização da cultura que veio lá da África. Vamos continuar? Para começar a nossa videoaula, e aí a gente vai começar já com a nossa hora da leitura, com o nosso era uma vez. A Pró trouxe um conto afro-brasileiro que chama A Origem do Tambor. Vocês sabem aí de onde veio o tambor? Pronto, lá na África eles têm explicação para isso e a gente vai assistir nesse momento. Oi turma, hoje a Pró está aqui para contar para vocês um conto, um conto que veio lá da África, contado pelo povo do país chamado Guiné-Bissau. Eles contam através desse conto, a origem do tambor. Vamos lá? Eles dizem que os primeiros a chegarem na lua não foi o homem. Os primeiros a chegarem na lua foi um macaco. Isso mesmo. Existia um grupo de macacos de narizes brancos, apaixonados pela lua. Na verdade, pelas luas, porque eles acreditavam que existiam duas luas. Uma lua no céu e uma lua na água. Um dia tiveram uma brilhante ideia de chegar até esse ser, não é? Que eles achavam tão espetacular. Mas preferiram ir logo na lua da água. Pularam, então, todos dentro do rio, quando viram ali aquele brilho lindo da lua na água. Mas na água, eles só conseguiram encontrar peixes e outros animais. Então, perceberam que a lua da água, na verdade, era somente o reflexo da lua que estava no céu. Então, começaram a pensar de que forma eles poderiam alcançar essa lua que parecia tão alta. Mas como era tão linda e eles tão apaixonados, ficaram ali, ó, tentando imaginar de que forma eles conseguiriam alcançar a lua bonita, brilhante lá no céu. Um dia, tiveram a ideia de como chegar. Resolveram fazer uma escada de macacos. Uma torre de macacos. Então, se reuniram e começaram a subir um nos ombros dos outros. E um macaquinho subia em outro macaquinho, que subia em outro macaquinho, e a torre foi sendo formada. Quando chegou o último macaco, já prestes a alcançar a lua, a torre balançou pra lá, balançou pra cá, e acabou caindo. Isso mesmo. Mas o último macaquinho esticou a sua mão e com muita rapidez, ó, segurou na lua. E a lua, muito gentil, ajudou o macaquinho a terminar de subir. Lá na lua, eles ficaram, ó, muito amigos. Conversaram, bateram papo, trocaram ideias. Cada um foi falando do que gostava. E a lua e o macaquinho ficaram, ó, super amigos. Isso mesmo. A lua falava do quanto ela gostava de brilhar, do quanto ela achava legal, ela iluminar as noites. E o macaco falava das suas aventuras de galho e galho, do quanto ele gostava de canana, do quanto ele se divertia pulando entre as bananeiras. Mas o tempo foi passando, passando. E aí o macaquinho começou a sentir saudade de casa. Sentiu saudade da mãe, sentiu saudade do pai, sentiu saudade dos irmãozinhos e também dos outros macacos. E aí decidiu voltar. Mas como voltar? A lua, muito esperta, teve a brilhante ideia de amarrar uma corda na cintura do macaco e pendurar o macaquinho de cima para baixo. Aí ela falou, olha macaquinho, eu vou te pendurar. Mas antes eu vou lhe dar de presente um tambor. Isso mesmo. Mas você não vai sair por aí tocando esse tambor, não. Preste bastante atenção. Você só vai tocar o tambor quando chegar lá no chão. Isso mesmo. O tambor vai ser o nosso sinal de comunicação. Quando você chegar no chão, você toca o tambor para me avisar que você chegou. Combinado? Combinado, dona lua. Então o macaquinho ligeiramente abraçou o tambor. E já com a corda amarrada na cintura, a lua começou a descer ele. Olha lá, disse. Mas aí, na metade do caminho, o macaquinho ficou cansado. Só pendurado. Sem fazer nada de interessante, foi aí que ele olhou para o tambor. Eu vou tocar esse tambor. Mas a lua me disse que não pode. Ai, mas eu devia tocar só um pouquinho. Eu toco bem baixinho, ela nem vai ouvir. E se ela ouvir? Ai, o combinado não foi esse. Mas o tempo ia passando e o macaquinho só pensando em tocar o tambor. E aí passava mais um tempo, ele descia mais um pouco, até que a paciência lhe faltou. E ele, olhando tão apaixonado pelo tambor, resolveu tocar. Então o macaquinho, ó. Imediatamente, a lua quando ouviu o barulho do tambor tocando, ó. Soltou a corda e o macaquinho, que estava ainda no meio do caminho, caiu no chão com o tambor e tudo. Machucou a perna, machucou o braço, ficou todo despedaçado. Mas muito feliz, porque trazia consigo o presente, ó, daquela que ele, ah, era apaixonado. E quando todos viram o tambor, que alegria. Porque o tambor se tornou um instrumento musical, ó, muito adorado por ser presente da lua. Isso mesmo. E a partir desse dia, eles diziam, aí, ó, o tambor, nosso presente da lua. Isso mesmo. E saíram, então, a cantar e a tocar, na alegria de ter recebido aquele presente tão especial. Vamos lá cantar também, ó. O macaco veio da lua tocando o seu tambor. E então ele repetia, tocando o seu tambor. Tururum, tum, tum, tum. Tarará, tarará, tá, tá. Tururum, tururum, tum, tum. Tarará, tarará, tá, tá. Tururum, tururum, tum, tum. Tchau! Pronto, viram aí a apresentação da história, né, do conto afro-brasileiro falando sobre a origem do tambor. E agora a gente vai continuar observando os nossos conteúdos, as nossas explicações relacionadas aos contos. Contos populares afro-brasileiros. Vamos lembrar? A Pró já trouxe aí na aula anterior algumas informações, né, algumas orientações relacionadas a como o texto dos contos, eles são estruturados. Como é que eles são organizados. E a gente vai agora observar algumas características e relembrar como é que esse texto, ele aparece pra gente. Nós observamos que os contos populares, eles são textos narrativos e eles são carregados do imaginário popular. Então, assim, são textos que trazem muito presente a oralidade, até porque surgiram num primeiro momento, há muitos anos atrás, passados apenas de boca em boca, né, repassados, contados por pessoas às outras, apenas utilizando a oralidade. Só com o passar do tempo, com as mudanças e aí a vinda da escrita, é que alguns contos começaram a ser registrados. Mas o que a gente mais percebe em relação aos contos populares é como eles vêm trazendo os costumes, os valores, as crenças e os saberes das pessoas, do povo. Por isso chama contos populares, porque eles narram, eles contam aquilo que as pessoas vivenciam, acreditam, aquilo que elas tentam explicar a origem, aquilo que elas repassam entre as gerações, passando de um para o outro. Os contos afro-brasileiros têm todas essas características dos contos populares e, além disso, ainda vêm direcionados a que os valores, crenças e saberes passados sejam ligados à cultura africana. Então, a intenção principal é fazer com que a cultura africana seja divulgada, valorizada, conhecida, dentre todos os tipos de contos populares. Os contos afro-brasileiros, nós vimos aí que eles atribuem a animais características de pessoas, algo que é presente nas fábulas, mas que também aparece nos contos afro-brasileiros, que é quando os personagens podem ser pessoas, podem ser animais, mas normalmente os animais, eles vão falar, eles vão agir como se eles fossem pessoas. Outra característica é descrever como as coisas foram criadas. É muito comum nos contos afro-brasileiros a explicação da criação de algo. A gente viu agora aí um, foi? Explicando de acordo com o que eles divulgam, com o que eles expressam a origem do tambor. Eles também costumam trazer uma lição ou um ensinamento. Então, sempre tem um fundo ali de uma explicação de algo que deseja ensinar, que deseja passar, para que as pessoas que escutem o conto ou que leiam o conto aprendam algo com aquilo que está sendo passado através da história. Eles também têm sempre um fundo autoral ressaltando a importância dos autores africanos, das pessoas que simbolizam e que representam a cultura africana. Então, é muito comum existirem pessoas negras, pessoas africanas, representantes desse povo e dessa cultura, contando as histórias e reproduzindo essas histórias oralmente ou também escrevendo. Agora sim, voltando aí aos elementos dos contos populares, a gente observa aí a presença de título, também como começa o conto, personagens, ponto de vista da narração, cenário, o conflito, a resolução do conflito e também como termina o conto. A Pró, eu gostaria que vocês relembrassem aí um pouquinho lá do conto da aula anterior, que falava sobre o rato e o caçador. Estão lembrados aí dessa história? Eu vou só repassar um pouquinho aqui para a gente fazer uma revisão, né? Sobre o que esse conto traz. Ele conta a história de um caçador, um caçador que fazia as armadilhas dele cavando buracos no chão, que tinha uma esposa, que tinha filhos, e que num trato com um leão, ele prometeu entregar, quando ele conseguisse capturar, a segunda presa dele entregar para o leão. Só que a segunda presa dele foi justamente a esposa e um dos filhos. E aí nessa confusão, porque ele não se sentia bem, entregar a própria esposa e o próprio filho para que o leão devorasse, aparece um rato que resolve toda a situação. Estão lembrados aí da história? Refrescaram a memória um pouquinho? Se a gente voltar nessa história, a gente consegue identificar o título? Consegue sim, não é? O título é o quê? O rato e o caçador. E o conto? Como é que o conto começa? Começa contando sobre a existência de um caçador, sobre como esse caçador fazia as suas armadilhas, falando da esposa, dos filhos. E a gente consegue identificar os personagens desse conto? Sim. Quem são os personagens? O caçador. Aparece aí o leão. A esposa, um dos filhos que participam ali, né? Da história. E também o rato. Os pontos de vista da narração. O narrador é aquele que está contando a história. O que a gente percebe em relação a quem conta a história? É alguém que participa da história como um personagem? Ou apenas narra? Como se tivesse assistido a situação? Como se fosse um espectador da situação? Neste conto, o rato e o caçador, a gente não vê, não observa, a participação do narrador como um personagem. Então, ele é apenas um espectador. Ele apenas conta a história como alguém que viu o acontecimento, mas que não está participando dele. O cenário. A gente observa que o cenário pode ser a savana, pode ser a floresta, é algum cenário pertencente ao ambiente africano. E o conflito? Qual seria o problema aí a ser resolvido? Qual seria a problemática? Aí a gente observa lá na história que o conflito está ligado ao fato da esposa e o filho do caçador terem sido pegos, né? Pela armadilha. E agora, diante do combinado que o caçador havia feito com o leão, ele ter que entregar a família dele para o leão devorar. Então, esse é o problema. E qual é a resolução? Qual solução foi dada? Aí é onde aparece o rato. O rato foi quem fez a solução, né? Para que o problema apareça. Porque ele manda o caçador embora, engana o leão, porque ele diz que o problema já foi resolvido e ele pede para que o leão mostre como a mulher tinha sido pega pela armadilha e o leão é quem acaba sendo preso. Então, a solução se dá a partir da ação do rato. E como é que o conto termina? O conto termina com o ratinho sendo convidado em sinal de agradecimento pela mulher por ter salvo a vida dela e do filho, recebendo o convite para que o ratinho vá morar junto com ela e possa comer de tudo que existe na casa dela. E aí a gente observa aí como eles contam aí a origem do fato dos ratos morarem, né? Andarem aí pelas casas das pessoas comendo e roendo tudo que eles encontram. A Pró colocou agora o mesmo texto o rato e o caçador. Aí diz uma lenda de Moçambique. É muito interessante a gente observar que assim os contos eles estão bem próximos aí também das lendas, né? Porque eles contam, eles retratam os costumes, os hábitos e contam aí utilizando justamente essa questão dos personagens que não são reais, mas que explicam ou narram, né? Um fato acontecido no passado. Mas que são histórias fictícias. E aí a Pró trouxe agora o texto, o mesmo texto rato e o caçador, só que agora não de forma oral, não de forma falada, né? Como a Pró está falando aqui, mas o texto impresso. A gente vai ver aí o texto escrito. Mas aconteceu algo com esse texto. A gente pode observar que a Pró colocou o texto em pedaços. Então eu fui separando os parágrafos do texto. Mas o texto que eu vou apresentar agora, ele está misturado. Ou seja, os parágrafos estão fora da ordem. É como se a Pró tivesse fatiado o texto, mas eles ainda não estão organizados na ordem que eles precisam aparecer. A gente já viu que uma das características da narrativa, que é um tipo de texto, né? A narrativa é uma característica dos textos relacionados aos contos. É um texto que apresenta enredo. É um texto que tem um começo, que tem um meio e que tem um final. Então os parágrafos, as falas, os acontecimentos do texto, eles não podem aparecer de forma desorganizada. Eles precisam seguir uma ordem. Então tem os fatos que aconteceram no início, os fatos que aconteceram no meio da história e também os fatos que estão relacionados à finalização da história. A gente vai observar que os parágrafos aí, eles não estão na ordem. Observe só esse primeiro pedaço. A mulher, vendo-se salva de perigo, convidou o rato a ir viver para a sua casa, comendo tudo o que ela e a sua família comiam. Foi a partir daqui que o rato passou a viver em casa do homem, roendo tudo o quanto existe. Isso é para estar no início da história? Não, não é? A gente observando aí o contexto, o enredo da história, a gente percebe que esse parágrafo, ele está direcionado ao final. De súbito, apareceu o rato. Bom dia, titios. O que se passa? Disse o pequeno animal. Este homem está a recusar-se a pagar o seu tributo em carne, segundo o combinado. Titio, se concordaram assim, por que não cumpres? Pode ser a tua mulher o teu filho, mas deves entregá-los. Deixa isso e vai-te embora, disse o rato ao homem. Olhem só, esse parágrafo aí já se relaciona, mais ou menos, com o meio da história, com o momento em que o rato chega para tentar resolver o conflito. Olha só esse pedaço. Muito contrariado, o caçador retirou-se do local da conversa, ficando o rato, a mulher, o filho e o leão. Ouve-te, leão, nós já convencimos o homem a dar-te as presas. Agora, deves me explicar como é que a mulher foi apanhada. Temos que experimentar como é que esta mulher caiu na armadilha e levou o leão para perto de outra armadilha. Ao fazer a experiência, o leão caiu na armadilha. Então, o rato salvou a mulher e o filho, mandando-os para casa. Isso aí já se dá depois que o rato chega, né? Como já o encaminhamento para a solução do problema narrado na história. Também não pertence aí a essa ordem em que foi colocado. Outro trecho. Antigamente, havia um caçador que usava armadilhas abrindo covas no chão. Ele tinha uma mulher que era cega e fizera com ela três filhos. Um dia, quando visitava as suas armadilhas, encontrou-se com o leão. Bom dia, senhor. O que fazes por aqui no meu território? Doutou o leão. Ando a ver se as minhas armadilhas apanharam alguma coisa. Respondeu o homem. Tu tens de pagar um tributo, pois esta região pertence-me. O primeiro animal que apanhares é teu e o segundo meu. E assim sucessivamente. O que a gente pode observar? Esse trecho corresponde ao início da história, não é? Ao início do conto. Porque ele está começando. E é bem interessante a gente observar a primeira palavra desse trecho. Antigamente. Lembra aí que a Pró falou que o início do texto é algo muito importante quando a gente fala dos contos? Porque sempre vão trazer palavras ou expressões que remetem ao início da história. E normalmente nos situa, né? Deixa a gente perceber que aquela história é algo que já aconteceu. Que o fato que vai ser narrado é algo que está no passado. Então a palavrinha ali, ó, antigamente. olha só, no dia seguinte, o homem chegou à sua casa e não encontrou nem a mulher nem o filho mais novo. Resolveu então seguir as pegadas que a sua mulher tinha deixado que o guiaram até as unas das armadilhas. Quando aí chegou, viu que a presa do dia era a sua mulher e o filho. O leão lá de longe exclamou ao ver o homem aproximar-se. Então essa parte aí também não está na mesma ordem ou na ordem correta, não é? A gente percebe que é um pedaço da história, mas que existe um contexto antes desse fato acontecer, dessa situação acontecer, como também vai existir fatos numa ordem correta depois dessa situação aí narrada. O homem concordou e convidou o leão a visitar as armadilhas. uma das quais tinha uma presa, uma gazela. Conforme o combinado, o animal ficou para o dono das armadilhas. Passando algum tempo, o caçador foi visitar os seus familiares e não voltou no mesmo dia. A mulher, necessitando de carne, resolveu ir ver se alguma das armadilhas tinha presa. Ao tentar encontrar as armadilhas, caiu numa delas com uma criança que trazia ao colo. o leão que estava espreita entre os arbustos viu que a presa era uma pessoa e ficou à espera que o caçador viesse para este lhe entregar o animal conforme o contrato. Então, a gente percebe que este acontecimento narrado nesse parágrafo do texto, ele está relacionado com um dos primeiros momentos, né, depois depois aí do caçador ter feito um combinado com o leão. E aí aparece esse parágrafo agora. Bom dia, amigo, hoje é a minha vez. A armadilha apanhou dois animais ao mesmo tempo, já tendo os dentes afiados para os comer. Amigo leão, conversemos sentados. A presa é a minha mulher e o meu filho. não quero saber de nada. Hoje a caçada é minha como rei da selva e conforme o combinado, protestou o leão. Esse é o parágrafo final da história? Não, né? Não corresponde ao final da história. Aí está relacionado ao momento em que o leão e o caçador começam a dialogar, conversar sobre um acordo que precisava ser cumprido, mas que estava muito difícil de ser cumprido pelo caçador. Mas assim, e se a gente resolvesse arrumar o texto e colocar ele na ordem correta em relação a cada pedacinho que a Pró foi mostrando, as fatias, aos pedaços, aos parágrafos do texto que a Pró foi apresentando? Como é que ele ficaria? A gente observou aí, a história, o conto popular, o conto popular afro-brasileiro, ele tem uma ordem para acontecer, tem um enredo com início, com meio e com fim. Então, os fatos narrados, eles precisam obedecer a uma ordem, que é o que a gente viu que não aconteceu quando os parágrafos aí foram fatiados e misturados. Então, para organizar o texto, a gente precisa colocar na ordem. Olha o primeiro parágrafo aí aparecendo, lembra que a Pró falou da primeira palavra, que é algo que sempre aparece no início dos contos, principalmente por serem textos narrativos, palavras e expressões que indicam, que iniciam, traduzem para a gente a ideia de que o texto está começando. E no caso dos contos nos trazem a ideia de que é algo que já aconteceu há algum tempo, há muito tempo, mas é algo que está no passado. E aí a gente observa aí a primeira palavrinha, antigamente. Então, isso aí corresponde ao primeiro parágrafo. Esse texto aí, esse trecho do texto, ele está falando, apresentando o personagem, o caçador, e falando aí da combinação que o caçador fez com o leão ao pagamento do tributo. Depois disso, qual seria aí o próximo passo para a história? Quando o homem concorda, não é? E aí, depois disso, ele vai visitar as armadilhas e percebe que pegou uma gazela, leva para casa. mas depois disso, a mulher dele vai ao local e cai em uma das armadilhas e o leão observando tudo, a mulher ficou lá presa, dentro do buraco junto com o filho. E o leão observando tudo, ficou à espera para que quando o caçador retornasse, pudesse cumprir o acordo que foi feito. Depois desse momento, vem aí a chegada do homem em casa e ele perceber que o filho e a mulher não estavam e saia à procura dos dois. E aí, quando ele encontra, ele percebe que ele está dentro de um problema. Por quê? A presa é a esposa e o filho e o leão quer que o trato seja cumprido. Aí vem a discussão, não é? Entre o leão e o homem e o caçador onde eles aí conversam sobre o acordo que foi feito e o leão expõe que a caçada agora seria dele. E aí, é o aparecimento do outro personagem que é o rato na intenção de conseguir consertar, de conseguir resolver aquele conflito, aquele problema que aparece no decorrer da história. depois disso, fala da solução encontrada pelo rato, né? Quando ele manda o caçador ir pra casa e cria toda uma situação pra que a mulher e o filho consigam ser livrados ali das garras do leão. E ele consegue resolver, não é? Faz com que o leão caia numa armadilha e liberta a mulher e o filho mandando eles irem pra casa. E aí, é onde tem o último parágrafo, que lá nos parágrafos misturados a gente viu que esse trecho tava no meio da história, mas ele corresponde à finalização, ao final da história. É quando a mulher em sinal de agradecimento convida o rato pra casa dela. Quem conta um conto aumenta um ponto. Agora é com você. O que é que você aprendeu sobre a organização estrutural de um conto? O que é que você aí já observou em relação às características desse gênero textual? Como é que um conto é organizado? Qual é a sua importância? Como ele é apresentado? Como é que eu consigo escrever ou produzir um conto? De onde eles vieram? E qual a importância dos contos? Quando a gente fala em contos populares afro-brasileiros? O que é que eles trazem de característica além dos contos populares em geral? E qual a importância desses contos pra o enriquecimento da nossa cultura, das nossas informações? Prestem aí bastante atenção nas informações que a prova foi passando, explicando no recorrer dessas videoaulas de linguagem. Leia, anote, reflita, repense, produza. e aí de olho na leitura, observem bastante agora as orientações que a sua próxima, o professor preparou em relação às atividades que vocês vão dar continuidade respondendo aí de casa. E a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Tchau, turma!